Fala, meus amigos! Rapaz, hoje o vídeo vai estar bom, hein? Calma aí que vocês vão ver o que vai esperar de vocês hoje aí. Olha só pra você ver. Peguei esse carrinho aqui pra fazer. Foi essa lateral aqui. Deu uma mascadinha ali na porta também. Mas, calma que tem coisa do lado lá também. Essa porta tá diferente de cá. Não, Jair. Você só pinta a porta direto e faz o acerto por essa aqui. Mas só que eu tenho que pintar esse carro amanhã e tá nublado. E quando tá nublado assim, os caras não acertam a tinta. Então, de todo jeito, eu vou ter que pintar esse carro. Aí, o certo vai ser alongar pra cá. Alongar em branco, né? Normal, beleza. Porque, de todo jeito, se fosse uma cor metálica, eu já iria alongar do mesmo jeito. Então, não é desculpa pra não poder alongar. Então, isso aqui eu já resolvo por aqui mesmo. Ah, Rogério, por que você não mandar a boca do tanque lá pra loja lá e exacerta lá? É complicado isso aí, viu? Se eu levar a boca do tanque, exacertar por essa peça aqui, ó. E essa região aqui tá diferente de quanto cá. Então, e fazer corte reto, né? Aí complica mais ainda, porque eu pinto o carro, dá corte reto e depois eu tenho que alongar pra cá de novo. A não ser assim. Eu tento fazer o corte reto, tiro. Se ficar diferente, eu pinto só a porta alongando, com a mesma tinta que eu pintei aqui. Ok? Então, esse é um destrugue. Aqui também eu preciso dar a porta no lugar, pra eu poder fazer o taqueamento aqui, pra ficar bem niveladinho. Pra ficar diferente da que tá de cá, por exemplo. Tem uma certa abertura aqui assim, ó. Que no caso, o cara preparou a lateral com a porta fora, né? Então, você tem que ter a referência. Você vê que aqui tá mais junto, e aqui tá mais afastada. E aqui tem um espaço aqui também, ó. Tá vendo? Então, isso aí, por isso que é interessante fazer com a porta no lugar. Pra não dar aquele degrau, né? Pra não dar aquele degrauzinho. Beleza? Então, do lado de cá, resolveu aqui. Vou pintar também o para-choque. Eu nem ia pintar. Só que eu falei assim, não, deixa que eu pintei pra você. Nem vou desmontar esse para-choque. Vou pintar com ele no lugar. Eu vou fazer lá a porta dianteira, a porta traseira, a lateral. Já vim pintando aqui, ó. Eu vou levantar a tampa aqui, deixar aberto. Já vim pintando aqui. Aqui já é outra história também. Por que outra história? Olha só pra você ver. Eu peguei essas duas portas pra pintar. Essas aqui estão os arranhadinhos pra cá. E provavelmente, aqui também tem uns clicadinhos. Então, provavelmente, eu iria pintar as duas portas inteiras. Jogar a tinta nas inteiras. Porque o arranhado devia ter aqui, ó. Certo? Tá. Se fosse um carro prata, eu teria que alongar na lateralzinha. E teria que alongar no para-lama. Ah, o para-choque dianteira também eu vou pintar. E o para-choque dianteira tá muito diferente de outra, né? Olha lá. A diferença. Certo? Imagina só se essa tinta que eu for pintar aqui, esteja igual a do para-choque. Hã? Aí complica, né? Aí não tem como fazer corte reto mais nunca. Então é o seguinte, galera. Eu vou pintar as duas portas inteiras. Pintar inteira. Jogar a tinta nelas inteira. Ó, aqui também tem uma diferencinha. Tá vendo? Ó o outro BO aí também, ó. Tá vendo? Diferencinha. Então, ou seja, olha só. O capu também. Se você olha aqui, ó. O capu, para-choque e a porta. Tá diferente daqui, ó. Esses estão iguais, né? Olha só pra você ver. Aqui tá mais um pouquinho escuro. Depois tem um pouquinho de preto, ó. A porta, capu e para-choque tá com a tinta igual. Só o para-lama que tá claro. Dá pra perceber direitinho, ó. Só o para-lama que tá claro. Então, se eu pinto essa porta aqui, ó. E ela vai ficar diferente do mesmo jeito. Se fosse uma cor prata. Cara, eu teria que alongar na porta de lá. Pintar. Ó, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Essa porta vai ser alongamento. Vou, né. Essa aqui vai ser pintura geral. Vou pintar ela. Lateralzinho também vai pintar. Vou matar por aqui assim. Normal aqui. Matar por aqui. Certo? O para-choque eu nem vou tirar ele. Vou pintar até no lugar mesmo. Que é só essa parte de cima aqui, ó. Mas aí eu já dou uma mãozinha de tinta nele. Já pinto tudo aqui. Então, aqui essa lateral. Ela não tá paga pra pintar. Mas pra me ajudar na diferença de cor. Pra mim já matar isso de uma vez. Eu já vou pintar ela também. Essa porta já vai pintar toda. Essa aqui também já vai pintar toda. E pra ajudar também na diferença de cor. Do para-choque. Eu também já vou pintar isso para-lama. Entendeu? Então, ou seja. Eu vou meio que rodear o carro aqui, ó. Meio que rodear o carro. Bom, aí você me diz bem assim. Rogério, mas você vai pintar o carro do meio inteiro. Você pegou, sei lá. Uma, duas, três, quatro, cinco peças. Vai pintar o carro do meio quase inteiro. Cara, se fosse uma cor metálica. Um prata global, por exemplo. Apesar que o prata global hoje tá bem, né? Ele é bom de acerto de cor. Mas mesmo assim. Se fosse um prata summit. Ou se fosse um tricote, né? Você iria fazer isso do mesmo jeito. Certo? Então, pra ajudar. Que o tempo não tá ajudando também. Não tá saindo sol nem nada. Apesar que não precisa de sol pra acertar branco. Mas a desculpa deles é que precisa. Então, vamos lá então, né? Aí você fala bem assim. Não, mas aí você vai pintar o carro da manhã inteira. Não, galera. Você ia fazer isso de todo jeito. Olha só pra você ver. Aqui, ó. Se fosse um tricote, por exemplo. A porta de cara já iria alongar. Se não tivesse essa diferença aqui, ó. Nem precisaria alongar. Porque eu já aproveitava a própria peça aqui pra fazer o alongamento. Então, ó. Você vai alongar naquela de lá. Vai pintar essa aqui. Pintar essa. Vai pintar o para-choque. É só mais ou menos a região de cima aqui, ó. Né? A lateralzinha é pequenininha também. Não vai fazer diferença nenhuma. Já pinta aqui. E você vai pintar também. Aqui é opcional. Se a cor ficar mais ou menos parecida com a do para-lama aqui, ó. Até tudo bem. Certo? Apesar que aqui também tá diferente, né? Você vai gastar sim um pouquinho de tinta e de verniz, né? E pra empapelar. Mas, galera. Você vai matar. Você não vai ter problema mais com a diferença de cor. O carro não vai voltar. Isso é opcional. Tô dando uma dica aqui, ó. Você pode fazer isso. Que eu tô fazendo. Que eu vou fazer. Ou então você pode arriscar. Pode matar corte reto ali no para-lama. Mata corte reto aqui. Entendeu? De cá também, ó. De cá também. Você pode pegar. Fazer o acerto por aqui mesmo. Né? E mata aqui, ó. Faz corte reto e tal. Entendeu? Mas, rapaz. Tem um detalhezinho aqui, ó. É. Fizeram um retoque ali. Mas ficou meio manchado, né? Agora, você pode fazer de outra maneira também. Olha só pra você ver. Esse aqui. Que branco é esse? Eu acho que é o branco polar. Bom, galera. Eu consultei ali o Arnaldo. Esse aqui, ó. É o branco ártico. Né? Branco ártico. Branco geado é o outro. Tava achando que era branco geado. Mas não é não. Então é o seguinte. Você pode fazer o seguinte. É o que eu vou fazer aqui, ó. Pra evitar de... Precisar da loja de tinta. Vim fazer o acerto e tal. Sabe que é meio enrolado esse povo. É difícil, cara. Você tem uma loja que faz os acertos direitinho. Que é o diferenciável. Se tiver uma loja de tinta que faz os acertos direitinho, cara. Nossa. Quanto menos dor de cabeça o pintor tiver. Mais crédito tem a loja de tinta. Entendeu? Isso aí é batata. Então aqui, ó. Aqui eu vou gastar dois litros. Eu não vou gastar... Eu não gasto um litro pra pintar esse carro. Olha só. Uma banda dessa aqui. Os dois para-choques. Então, ou seja. É... E branco também é um preço bom. Branco... Branco é muito caro. Branco. Branco e preto é sempre bom ter na oficina. Porque você pode fazer uma base mais escura. Uma base mais clara. Por exemplo. Se tivesse o branco do Golzinho lá. Eu posso jogar de base aqui, ó. Então... Mas só que eu já usei. Eu pintei um para-choque ali. Usei o resto lá de branco. Então... Praticamente não tem branco ali. O que eu vou fazer? Três litros de branco ártico. Mas são três litros de três marcas diferentes. Entendeu? Comprar uma lá da PPG. Uma da Lazuri. Uma da Sky. Eu vou comprar aí. Vou comprar três marcas. Então eu vou fazer três chapinhas. Essas três chapinhas eu vou comparar aqui, ó. Na peça que não vai pintar. Que seria aqui o para-lama. Certo? Então a tinta que fica boa nesse para-lama aqui, ó. É a que eu vou pintar beirando ela. Entendeu? Beirando ela aqui, ó. Aqui tá igual... Ou seja, também. A tinta que ficar boa aqui, ó. Beirando essa porta aqui, ó. Aí eu posso pintar corte reto. Ou aproximar, né. A tinta que estiver mais aproximada no carro. Com a peça que não vai pintar. É a tinta que eu vou jogar por último no carro. Ou que eu vou jogar beirando aqui, né. Beirando essa peça aqui, ó. Certo? Então vai ser isso. Eu vou comprar três tintas prontas. Pronta. De marca diferente. E vou ver qual que aproxima melhor. Certinho? Galera, agora é o seguinte. O procedimento aqui agora, antes de começar, seria a limpeza da peça. Mas não precisa limpar o carro inteirinho, entendeu? Não precisa ficar limpando tudo. Por quê? Porque você vai lavar de novo. Na verdade, você vai lavar esse carro... O carro se lava três vezes. A primeira lavagem que se faz no carro é só pra tirar o excesso mesmo. Igual aqui, por exemplo. Como é que eu vou começar a preparar um carro nessa situação? Você pode até jogar primer, né. Você limpa aqui, joga um primerzinho, isola aqui. Mas quando for do primer pra pintura, eu tenho que limpar aqui, né, galera. Apesar que eu vou empapelar aqui, né. Só o para-choque. Vou empapelar aqui nesse calafete aqui assim. Certo? Vou abrir a tampa. Deixar com a tampa aberta. Mas, onde você vai reparar, aqui assim, você tem que dar uma limpada. Você tem que limpar. Entendeu? Aqui assim, ó. Tem que limpar a peça. Tem que conferir. Pega uma caneta e vai conferindo as morcinhas. Detalhezinho que tem. Antes de começar. Esse aqui, eu não sei se vai dar tempo. Eu vou ver aqui no vídeo se vai dar tempo de fazer, não. Mas olha só pra você ver. Aqui nós vamos ter que reparar aqui, ó. É, com a porta no lugar. As duas no lugar, né. E ela fixa com a borracha, né. E lembrando também, galera, que o branco ele é bem encardido. Então você vai ter que jogar um produto aí pra dar uma desencardida. Você poderia muito bem também, antes de fazer a funilaria, desmontar o carro primeiro. Aí você lavava o carro inteirinho e depois começava a funilaria. Mas aí, cada um é... Se fosse uma oficina que seria dividida em setor, o funileiro não vai lavar a carro. Ele não lava a carro. Não, não lava. Não vem que não tem que não lava. O funileiro não lava a carro. Ele simplesmente, ele... Se fosse uma oficina produtiva, né. Ele pegaria o carro já desmontado. Se a oficina fosse um pouco... Produtiva que eu falo assim, de 100 a 150K. Se for uma oficina aqui de pouco serviço, 30, 20 serviços. O próprio funileiro até que ele desmonta alguma coisa. Não necessariamente ele vai montar o carro de novo. Pra isso ter um montador. Mas tem oficina que o próprio funileiro monta o carro depois, tá. Lembrando que o montador tem que ter noção de alinhamento, de parte elétrica, né. Essas partes aí. Porque às vezes vai montar um farol, chicote, então ele tem que ter noção ainda do que tá acontecendo no carro. Certo? Então, o funileiro aqui não vai lavar. O preparador, ele só vai lavar o carro onde ele vai preparar. Certo? O preparador. Pintor, nem se fala, né. Aí o pessoal da estética, o pessoal do pulimento. Na verdade, dependendo da oficina, tem o pessoal do pulimento. E o pessoal que faz o acabamento do carro. O cara do pulimento, ele vai limpar só onde ele sujou. Certo? E o cara do acabamento, que fica só no lava-jato, só pra lavar carro. Aí sim ele vai lavar todo o carro. Quando começa a funilaria ou a preparação, dependendo da oficina, o pessoal lá do lava-jato, lá da parte de acabamento do carro, ele vai lá pro setor de funilaria ou pro setor de preparação, pega o carro e limpa o carro, lava o carro todinho. Entendeu? Mas não lava também pra ficar 100%, porque ele vai ter que lavar de novo. Então, um carro no oficina, ele passa por um processo aí de umas três lavagens mais ou menos. Lava o carro pra preparar, dependendo do pintor, dependendo do serviço, ele vai ter que lavar o carro de novo pra poder ir pra gabine. E depois da gabine, ele vai pra setor de estética e acabamento pra poder finalizar o carro pra entregar pro cliente. Então, passa aí mais ou menos umas três lavagens o carro. Certo? No nosso caso aqui, como a gente é uma oficina pequena, passa aqui em torno de 20 carros mais ou menos por mês, né? Não dá pra passar mais, mas não passa mais por causa do espaço, que o espaço é pequeno. Certo? Então, aqui a gente meio que tem que fazer de tudo um pouco, né? Por exemplo, aqui eu mesmo fiz a funilaria. A desmontagem aqui eu não desmontei, porque o Juninho desmonta pra gente, a gente terceiriza a desmontagem, né? A gente terceiriza também a funilaria, mas esse aqui eu resolvi mesmo fazer, porque eu peguei esse fiz mais ou menos com o preço mais bacana. Então, eu mesmo que isso aí é funilaria. Também não tava tão difícil assim, né? Vocês viram aí no vídeo. Certo? Então, aqui a gente faz de tudo. Eu só não vou montar e desmontar e montar esse carro. O polimento, o acabamento. Então, eu poderia muito bem já lavar o carro duas etapas aqui, por exemplo. Lavar o carro agora. Aliás, lavar não. Deixar do jeito que tá aqui. Quando eu tiver no ponto de ir pra gabine, eu lavo ele e deixo pra empapelar no outro dia, certo? Tipo aqui, por exemplo, eu lixei o primer todinho. Aí fica meio pó, entra pó lá dentro e sujeira e tal. Aí eu vou e lavo o carro, deixo o carro limpinho. Aí no outro dia ou depois de algum tempo eu começo a empapelar o carro. Aí, meu amigo, o carro já sai da gabine praticamente limpinho. Depois eu faço o polimento e depois faço só uma lavagem aí final. Certo? Isso pra quem trabalha sozinho, né? É, fazer o quê? Bom, galera. Então, ó. Chegando por aqui. Esse vídeo vai ser mais ou menos curto. Pra quem tá começando agora no ramo de pintura automotiva, essas informações, cara, é fundamental. Nossa, você não tem noção de quantas informações valem ouro, certo? Do que eu falei aqui e tal. Pra quem já tá no ramo, acha que isso aqui é coisa... Não, isso aí é óbvio, que não sei o quê. Cara, então não é esse vídeo que você é, né? Então você vai ter que assistir outro tipo de vídeo. Tá bom? E no canal aqui pode ter vídeo aí que você tá procurando. Mas pra quem tá começando, é isso aí. Então, esse vídeo aqui foi mais um vídeo informativo pra explicar aí o procedimento. Porque cada carro é um. Você pega esse carro aqui, ó. Você vê. Teve essa situação da diferença de cor. Você pega esse aqui também, já é outra situação, né? O que mais? Esse aqui também já é outra situação. O cliente chegou ontem aí. Ele vai viajar amanhã. Então ele já comprou o para-choque. Eu já pintei ontem. Hoje ele já vai montar. Eu tinha uma tinta ali, né? Que é o branco banchiza. É outra situação isso aqui. Esse aqui que o Arnaldo tá fazendo também é outra situação. Isso aqui é um tricote, ó. Isso aqui é um C4 Loud. Tá vendo? Isso aqui é um tricote, ó. Aqui ele vai pintar os dois para-choques e esse lá de cá inteiro. Aqui pra você ver, ó. Dependendo da oficina... Eu já vi, cara. Dependendo do... Se eles mataria o retoque... Tipo assim, ó. Mataria aqui, né? E... Aliás, perdão. Em papelaria é só ter aqui. Pintar o para-lama. E matar o retoque aqui assim, ó. Cara, já faz o trem direitinho. Já faz o trem tudo certinho, ó. Pra você ver, ó. Já fica o trem todo emendado, todo bonitinho. E tricote, né? Pra cá não vai precisar jogar tinta. Só o verniz mesmo. Certo? Isso aqui daria um vídeo bom também, galera. Em papelamento. Estaria um vídeo bem bacana. Mas isso aí deixa pros próximos, né? Aqui que ela vai fazer aqui. Ah, ela vai emborrachar. É, ela joga o emborrachamentozinho aqui, ó. É. Top. Tá vendo? Então, esse carro aqui, por exemplo, é outra situação, cara. Cada carro tem seu DNA. Cada carro tem um... Não é igual. É muito difícil ter um carro igual o outro. Se eu for esse aqui, por exemplo, esse é outro, ó. Aqui, por exemplo, o cliente veio pra pintar o capu. Aí depois resolveu pintar o para-choque. Aí, não sei. Às vezes, aqui, ó. Você já pode pegar aqui também o farolzinho. Essa cor aqui... É, não sei se o Arnaldo vai alongar aqui. Não sei. Ó, esse alongamento aqui, ó. Depende da cor. E por mais que a cor fica boa, esse capu com esse paralama aqui, ó. Dá uma diferencinha. Por mais que ele fica bom aqui, ó. É igual o capu de forte carca, as baratinhas, sabe? Outra situação também. Então, às vezes, eu... Toda vez que eu tô começando um vídeo, eu faço um... Um carro, né? Eu faço um vídeo. Um vídeo mais informativo, né? Por quê? Falar de orçamento. Falar de peça. Falar de... Igual essa situação da cor aqui, né? É... Que mais? Enfim, aí cada carro é um caso. Certo? Então, galera, ó. Gostou? Tá gostando do vídeo? Então, se inscreva no canal aí. Ajuda aí a fortalecer. Olha só pra você ver, ó. Aqui, ó. Tá aparecendo duas... Dois vídeos, né? Dois vídeos aqui assim, ó. Clica nisso pra ver os vídeos anteriores aqui. Aqui tem uma lojinha, se você quiser ajudar o canal. Certo? Que tá te ajudando. Então, você ajuda. Clica aqui na lojinha, vai lá. Ou se inscreva no canal aqui. Fechou? Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo.